Oi, mulher bonita E o bar às vistas Parece um quadro pintado Pelas mãos de um artista Onde mora minha amada A minha maior conquista Oi, mulher bonita Teu coração te pertence Rainha da minha vida Minha flor, caia suense Reconhecer traia sul Fica logo admirado É coberto de beleza O teu solo abençoado Terra de mulher bonita Lugar de homem honrado Onde mora minha amada Por quem vivo apaixonado Oi, mulher bonita Meu coração te pertence Rainha da minha vida Minha flor, caia suense Pra viver o nosso amor Já preparei a bagagem Paixão, amor e saudade Aumentam minha coragem Vou sair de madrugada Vou sair de madrugada Jogando pó na ramagem Onde mora minha amada Vai ser o fim da viagem Oi, mulher bonita Meu coração te pertence Trainha da minha vida Minha flor, caia suense Eu minha amor Em beijo Me fui Me fui Me fui Jogando ει